Jonathan Fala tio Chico, beleza? O que que fala é Jonathan Toritama Oi Jonathan Acompanhando sua live mais um dia Um abraço Um alô pro Motoclube Dark Angel Que eu faço parte O que é que você tem a falar da Honda? Será que para? Será que não para? Vi seu vídeo hoje da Yamaha Abração Eu acho que para Eu acho que para Jonathan Só que os caras já fizeram zerda Já falando que vão fazer de venta em polpa Isais e não sei o que Eles estão Eles estão se sacrificando ao máximo para não parar Mas para Para, vai parar Se pedir para parar, parou Eu acho que eles param Não vão parar agora Mas devem parar agora que eu digo Essa semana ou no início de maio Mas segunda quinzena de maio eles devem parar E não é por uma questão de eu querer que os caras se ferrem Eu não quero Meu desejo é que a Honda não pare Porque é o seguinte Se a Honda parar Vai piorar o preço das motos usadas A Honda é a maior fabricante de motos do Brasil Se eles pararem a produção O preço das usadas vai continuar sendo abusivo Aí a Yamaha parando agora Nos dias 3 a 12 de maio Já vai gerar um atraso Absurdo Na entrega das motos 2020 que ainda tem atraso E as 2021 que ainda nem foram entregues Ou Que nem foram vendidas ainda Que serão vendidas ainda Já com atraso Então Cada atraso desse Prejudica Todo O mercado Toda cadeia de produção Interrompida Gera Um custo Maior Nas motos Que vai aumentar o preço Vai aumentar Como tem escassez de insumo Eles vão ter que se virar Para comprar Em outros fornecedores E esses outros fornecedores Vão cobrar mais caro Em tese Então isso vai onerar Não A conta A conta Não vai sair barata Não existe almoço grátis Então vai ficar caro Vai aumentar o preço das motos Lembram quando eu falei Que vai ter CG custando 20 mil reais Até o final do ano Eu fiz um vídeo E eu não estou falando isso Porque eu sou do contra Tem gente que acha Que é porque eu sou do contra Que eu sou um cara Não é gente É só você estudar o mercado Estuda o mercado Da mesma forma que tem gente Que estuda o mercado De investimentos O mercado especulativo Eu estou estudando O mercado de autos De moto E até de carro também Que eu estudo também O mercado de carro Então é uma questão De estudar o mercado O mercado Ele não é uma ciência exata Ele oscila E ele oscila De acordo com Os fatores internacionais Se a China Entrar em guerra Com qualquer país Agora Vai dar zerda Então a gente tem que torcer Para não ter guerra nenhuma Se rolar qualquer conflito Mínimo da China Com Sei lá Filipinas Porque tem umas Jostas Umas escaramuças Que acontecem ali Naquela região ali Se rolar Qualquer conflito Com as Filipinas Meu amigo Vai dar zerda Porque vai ter um país Que vai chegar e vai se meter Porque vai dizer Não, não pode E os Estados Unidos Vão mandar lá Uma esquadra Gente Aí a produção Vai lascar tudo A Royal Infield Vai ter problemas De produção Eu fiz o vídeo Inclusive eu fiz um vídeo E não publiquei No dia que foi anunciado No dia seguinte Que foi anunciado Que Nova Delhi Capital da Índia Estava com surto E que a população Ia ter lockdown E estava com Colapso Na rede De saúde De Nova Delhi Eu corri Para fazer um vídeo E gravei esse vídeo Como eu gravei o vídeo Da Yamaha Hoje Eu gravei hoje de manhã E publiquei hoje Meio dia Foi gravado hoje E publicado hoje Meio dia Eu fiz a mesma coisa Com a Royal Só que eu não publiquei Inclusive quem me mandou Também uma mensagem Foi meu amigo Felipe Cruzatti E ele falou Chico Veja isso aqui Sempre que tem uma notícia Mais voltada a mercado E que impacta No nosso mercado De veículos Ele sempre fala comigo A gente conversa muito E eu fiz Eu vi E já gravei O vídeo Vou publicar Meio dia Eu estava acordado Cedo E é por isso Que às vezes Vocês não me veem Fazendo uma live Um dia ou outro Porque meus horários Às vezes eu alterno E aí eu acordo E eu tenho acordado No ramadã É cinco Quatro e meia da manhã Cinco horas da manhã Para fazer O meu Para me alimentar É E o que que acontece Quando eu gravei Esse vídeo Que Nova Delhi Estava com um novo Que estava em colapso E tal Eu gravei o vídeo Dizendo Gente Vai impactar Na entrega futura De motos Da Royal Winfield Eu gravei o vídeo Dizendo Proprietários de Royal Vocês Se vocês querem E foi isso que eu disse No vídeo Eu não publiquei Esse vídeo Mas por que que eu estou citando Vocês vão entender Eu falei Que proprietários de Royal Que quisessem Comprar Já agora Os insumos As peças De reposição Kit de transmissão É Filtros Que comprem logo Porque muito provavelmente Teremos problema De distribuição De peças E de motos Da Royal Winfield Daqui para 30, 60 dias Por que? E eu falei Nova Delhi Porque Nova Delhi Estava com problema Estava com lockdown Só que depois Eu pensei assim Velho Eu não vou postar Esse vídeo Porque ele vai ser Um vídeo Vai ser um vídeo De alarmismo E aí eu vou ser Muito criticado Por ser alarmista E realmente Se você olhar No mapa Delhi Ela está lá No norte Da Índia E a fábrica Da Royal A Royal Tem acho que Três Três fábricas Se não me engano Na Índia As fábricas Estão ao sul Está no sul Do país Todas Todas as três Ou quatro fábricas Estão no sul Do país Na mesma região Que agora Eu não vou me lembrar Qual a região Mas estão na mesma região Aí eu parei Velho Eu não vou fazer isso Porque O cara que conhece E eu não quero enganar ninguém Meu intuito Não é criar Problema Nem para a Royal Do Brasil A não ser o problema Que eu acho que é justo Que é eles correrem Atrás da Zerda Que eles estão fazendo A negligência deles Mas eu criar Uma situação Que ainda não existe Não é justo Eu não sou canalha Então eu parei E deletei o vídeo Não foi ao ar E não irá Até que Fique comprovado Que todo o país A Índia inteira Entre no lockdown Ou que comece A se alastrar Nas regiões Nas províncias Então eu não publiquei Esse vídeo Só que A coisa lá em Nova Delhi Em Delhi Que tem 12 milhões De habitantes Está começando A ficar insustentável E isso Não vai Não vai Vai começar A se alastrar Pelo país Porque a Índia Tem um sistema De saúde precário Vai se alastrar No país É uma questão De tempo Mas eu ainda Não fiz outro vídeo Eu vou aguardar As notícias Mas gente Muito provavelmente Vai afetar A produção de motos Da Royal Winfield Eu estou falando Aqui nesse vídeo Mas eu não estou Fazendo um vídeo Específico Dizendo Vai Eu estou dizendo Que provavelmente Vai gerar isso E aí vamos voltar Para cá Para o Brasil E para a Honda Eu estou falando De uma situação Que o cara Deu um peido Lá na Índia E afeta a gente Aqui Porque Se acontecer Lockdown na Índia Vai ter Dificuldade De comprar peça De importar peças A gente aqui Até meio filtro Kit de transmissão Tudo isso E agora Com a vinda Das Meteor Vai Vai ferrar Porque Eles vão lançar Meteor agora Vai ter muita gente Querendo comprar Porque vai ser Um sucesso de vendas E aí Quando chegar Um próximo lote Não vai chegar A não ser Que a Royal do Brasil Tenha realmente Comprado um lote Incrível E esteja Estocado Show de bola Pode ser que tenha Acontecido E atenda A nossa demanda Espero Espero Mas eu também Espero que não Tenhamos problemas Lá na Índia Até pela população Claro E por uma questão Mercadológica Da gente aqui E aí Voltando pra Honda Qualquer paralisação Como a Yamaha Anunciou Ontem Anteontem Porque hoje é dia 29 Anteontem dia 27 É ruim pra gente É ruim pro nosso mercado Não é positivo isso Porque as motos usadas Vão continuar Com preços abusivos Gente vendendo moto Com 5, 10 mil quilômetros Por preço de zero quilômetro Por quê? Porque não tem moto zero Sendo despejada no mercado Não tem A moto zero É que faz o mercado Se renovar A moto zero É que faz As usadas Baixar o preço Quanto mais moto zero Girando no mercado Menor o valor Das usadas Quanto mais acesso Ao crédito Pra o cara Comprar uma moto zero Mais barato As usadas Por isso que carro Lá nos Estados Unidos Na América do Norte Canadá e Estados Unidos Por isso que carro lá É tão barato É muito barato Por quê? Porque o zero Ele é acessível Tanto pelo preço Quanto pelo crédito Então Pelo fato de todo mundo Poder ter crédito Comprar barato A prestação Os juros É de 2% ao ano E olha lá Então é muito barato Você comprar um carro lá É Financiado E até mesmo à vista Então o que que acontece Os usados O preço vai lá Pra baixo Porque existe Muito giro De carro novo É o que não acontece No nosso país E é isso que vai acontecer Pelos próximos 5 anos 5 anos E cada vez pior Agora Eu falava 2025 Agora a gente tá indo Pra 2026 Se a situação Não se resolver Agora em 21 Vai pra 2026 São 5 anos Pra economia Respirar de novo Sempre 5 anos Às vezes até mais Pra economia Começar A sair do Do canudinho Sabe aquele canudinho Que tá lá A água tá aqui E você tá respirando A canudinho É mais ou menos isso Então Um país Que Veículos usados É preço De veículo zero Porque não tem zero Pra entrega É um país Falido E é isso que a gente Tá hoje Quando a gente fala Em motocicletas De baixa cilindrada Não de alta Tá Alta São importadas E aí Algumas ainda Tem aí em estoque Até porque é caro Mas ainda assim Outras você não acha Agora quando a gente fala De moto Pro povão Pra galera Que é moto De baixa cilindrada Moto pra trabalho Moto pra ir Pra trabalho Voltar Com economia A gente tá A gente tá Só da MT-07 Ou da Nel Não Eles não falaram Isso Se eles não falaram É porque é das motos Mais fabricadas Factor Phaser Phaser 250 Lander 250 Pode ter certeza Se não eles teriam Sublinhado Não é a Nel Não é a MT-07 MT-09 Não Não É das mais fabricadas Mesas As que tem maior saída E a Honda Fazendo Dizendo aí Que vai aumentar A produção Que é tudo Conversa mole Mas que tá trabalhando No normal Mas respirando A canudinho Porque também está Com dificuldade de insumo Tudo isso Atrapalha o mercado Das usadas Então Obviamente Eu não estou torcendo Pra que a Honda pare Né Obviamente Mas a Honda é canalha Ela fala Ela libera Solta Um 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 Comunicado E aí teve até um querido inscrito Mário Um beijo Mário Ele faz bons comentários É um cara que Ele não tem essa não Ele Quando ele me critica Ele critica mesmo E quando ele fala bem Ele fala bem E ele faz sempre De uma forma muito respeitosa Eu gosto muito desse cara E não é o Mário Que tá dentro do armário não É É o Mário mesmo E beijo Mário E o Mário Ele botou assim Chico A Honda Você tá equivocado Ele falou uma coisa assim A Honda não emitiu Um comunicado E aí ele disse Que esses produtores De conteúdo E veículos É que Falaram Não Não Mário Não mesmo Eu respondi isso pra ele A Honda Ela entra O setor de comunicação Da Honda Entra em contato Com os produtores De conteúdo E com os veículos E eles lançam E eles lançam a nota Para esses veículos Eu digo isso Porque eu trabalho nessa área Trabalhei anos nessa área E é assim que funciona Eles não precisam lançar Um comunicado oficial Pra você ler Precisa Eles tem que lançar Um comunicado oficial Para os veículos De comunicação E no caso Os produtores de conteúdo A Honda fez isso Cara Tá Assim como eu li O comunicado Que foi enviado Para a coluna do UOL Eu citei o colunista Porque eu tenho Pelo menos Eu tenho Caráter de dizer Da onde foi a minha fonte Que foi um colunista do UOL Tem gente que nem isso faz Dá a notícia Nem cita a fonte Eu aqui Eu cito a fonte Então eu citei a fonte Foi um colunista do UOL E ele Botou aspas lá E eu citei o colunista E ainda Abri aspas Citando o comunicado Então é assim que funciona Tá É assim que funciona E a Honda foi canária De dizer Não A gente tá Tá de boa E vamos aumentar a produção Tá bom Tá certo Como é que vai aumentar a produção Sem suma Eu falei isso no vídeo Como é que vai aumentar Como é que vai aumentar a produção Se tá tendo problema Com a pandemia E não pode ter aglomeração E não pode aumentar O número de pessoas E eles não estão com condição De chegar e aumentar os turnos E de fazer os turnões E de fazer Aumentar a quantidade de gente Operando Não tem como As próprias restrições Aí Do Amazonas É Da região amazônica De Manaus Como é que pode Então é muita mentira Como a gente fala aqui na Bahia É colhuda Mentira Entendeu É muita mentira Então É tratar a gente como imbecil A Yamaha Não foi assim A Yamaha disse Ó Vamos ter que parar Não tem sumo É isso aí Pelo menos isso Mas deixando claro Para o Jonathan Ninguém aqui Está torcendo Para parar É péssimo Para a nossa economia É péssimo Para a gente Que gosta de moto E quer comprar uma moto usada Ou nova Principalmente Para quem quer Comprar uma moto zero É péssimo Porque as usadas Ficam mais caras As zero Vão ficar caras também Porque sem sumo Os caras Da montadora Da fábrica Vão ter que procurar Novos fornecedores Que vão cobrar mais caro Entendeu Então vamos torcer Para que tudo Volte à normalidade Eu como eu falei No vídeo de hoje Eu acredito Que isso volte À normalidade No final do ano Tá No final do ano E qual O que é a normalidade Tio Chico Entrega de motos De 15 a 30 dias Esse é o novo normal Até 2023 2024 Esse vai ser o novo normal 2022 inteiro Vai ser assim No mínimo 15 dias Talvez no máximo 60 Mas em média 15 e 30 dias Para entregar uma moto Esse é o novo normal E talvez com o aquecimento Da economia 2023 2024 Tenhamos aí Normal Motos aí A pronta entrega E no pátio Das concessionárias Mas por enquanto Nossa economia em frangalhos O mundo sem insumos Microchip E outras peças A gente vai ter que Engolir esse remédio O que é o mago É o mago É o mago